Música Uma família foi feita refém na tarde de hoje dentro da própria casa no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus. Os criminosos levaram dinheiro, aparelhos eletrônicos e uma motocicleta. O repórter Luiz Rodrigues tem as informações. É isso mesmo Gabriela, o caso aconteceu por volta das duas horas da tarde, aqui nesta residência que fica aqui na rua Santa Luzia, no bairro Lírio do Vale. Três homens não identificados chegaram fortemente armados em um veículo e abordaram o funcionário que estava a fazer uma entrega. O portão estava entreaberto, foi quando os criminosos aproveitaram e adentraram a casa. Eles abordaram familiares que estavam na garagem e estavam a todo momento à procura de dinheiro. Foi quando eles souberam que o dono da residência estava no quarto e lá eles acabaram espancando este homem que preferiu não se identificar. Eles levaram R$ 1.700 em dinheiro, três televisores, um relógio, um aparelho celular e também a moto do funcionário. Segundo informações de moradores, eles falaram que estes homens estavam circulando aqui há vários dias e também tempo. Eles falaram também que por todo momento durante o crime, eles estavam entrando em contato por telefone com uma outra pessoa que estava insistindo em dizer que eles tinham dinheiro. A polícia veio ao local e já iniciou as investigações. Agora é esperar eles identificarem os criminosos que atormentaram a vida dessa família. Eu volto com você aos estúdios. Obrigada, Luiz. Olha, após 25 dias no governo, o Wilson Lima fez uma vistoria nas dependências esportivas da capital. O cenário encontrado foi de descaso com o patrimônio público e o descontrole na gestão dos bens pelo governo de Amazonino Mendes. Os prejuízos passam de R$ 1,5 milhão. Acompanhado do secretário de Esporte do Estado, Caio Oliveira, o governador Wilson Lima começou a visita nas dependências da Vila Olímpica. O cenário encontrado é de total abandono. A piscina usada na Olimpíada Rio 2016, que foi doada ao Amazonas, já deveria ter sido entregue, mas não está nem com 35% das obras concluídas. Os alojamentos dos atletas precisam de reformas. O Estado totaliza um prejuízo estimado em R$ 1,5 milhão. Levaram daqui, por exemplo, da Arena da Amazônia, televisores, levaram dos centros de treinamento, tanto lá do Ismael Benigno como do Carlos Zamit, levaram torneiras, levaram portas, uma ação criminosa. E criminosa da parte de quem fez, de quem levou, e criminosa também da parte de quem se ausentou, da parte de alguém que apenas ficou observando isso acontecer e não tomou nenhuma atitude. É lamentável que isso esteja acontecendo. Na Arena da Amazônia, principal estádio da capital, o cenário não é diferente. O gramado precisa de melhorias, os vestiários alagados e com portas quebradas. Danos que refletem diretamente no esporte. O campeonato amazonense de futebol foi atrasado devido às más condições dos estádios de Manaus. Um grupo de mães de crianças com deficiência realizou uma manifestação na manhã desta sexta-feira em frente à sede do governo do estado, na Compensa, zona oeste da capital. As mães reivindicam a assistência do poder público. Foi assim que os grupos super mães e mães especiais encararam o sol desta sexta-feira, acompanhada dos filhos com deficiências. Elas reivindicavam a construção de um centro de reabilitação e a entrega de materiais de necessidades diárias para as crianças. Mais de 50 mães de pessoas com deficiências se reuniram para uma manifestação em frente à sede do governo. Eles estão reivindicando aí fraldas, remédios e também sondas de alimentação. No meu caso, meu filho tem mais de ano que não recebe fralda, então eu tenho que dar o meu jeito para comprar em supermercados. Segundo as mães, elas estão sem receber ajuda do governo desde o ano passado. Por isso, protocolaram um documento pedindo o retorno desse suporte, que tem um custo alto. Um bóton como esse, por exemplo, custa mais de mil reais. A minha briga é o bóton da minha filha. Bóton é uma sonda gástrica que se usa, que é direto para alimentação e medicação. Sem esse equipamento, a criança morre. A falta desse item causou até a morte de uma criança. Já aconteceu uma situação de uma criança passar mal e vir a óbito por causa da sonda, que a sonda deu infecção, porque é uma borracha que fica no estômago da criança. Até o projeto neurofuncional oferecido para as crianças no Centro de Convivência Madalena Arcedal, no bairro Santo Antônio, não está funcionando. Nossa produção solicitou nota da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência para comitar essa situação. Mas até o fechamento desta edição, não obtivemos resposta. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, visitou Manaus nesta sexta-feira. Ele anunciou a criação de novos serviços bancários e a construção de casas populares. Cumprindo a agenda em todo o Brasil, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, escolheu a região norte do país para anunciar as novidades. Após visitar comunidades ribeirinhas no interior do Amazonas, ele anunciou uma parceria com a Marinha. Quatro barcos itinerantes devem fazer atendimento bancário a comunidades isoladas na Amazônia. Mas o objetivo é ampliar fortemente essa parceria. O que é interessante? Ao invés de ter custo, a gente vai reduzir o custo. Por quê? Porque a Marinha tem um know-how muito grande, então a gente pode discutir até alguém da Marinha para operar os barcos. E, ao mesmo tempo, tem receita. A gente vai dividir parte dessa receita bancária com a Marinha. O presidente da Caixa elogiou a cidade de Manaus por ser uma das poucas a utilizar iluminação pública com luz de LED. Ele disse que deve levar, através de um projeto, a mesma qualidade de iluminação para municípios do Estado. O presidente da Caixa disse que o Amazonas vai continuar sendo beneficiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. Além da facilidade de financiamento aqui na capital, o interior do Estado também deve ser beneficiado. O Minha Casa Minha Vida é um projeto fundamental. O que a gente vai fazer não é só da Caixa, é uma parceria com outros ministérios, então é muito importante. Mas, sem dúvida, a gente vai querer ampliar e entender qualquer um que tenha dado errado. Então, esse é outro ponto importante. Vou visitar três dos projetos. A Prefeitura e o Ministério das Cidades têm contrato de R$ 48 milhões para a construção de casas populares. Mais de 500 moradias ainda devem ser construídas em Manaus este ano. No próximo bloco, o consumo de bebidas no Carnaval deve subir e a expectativa do setor é de aumento nas vendas. É depois do intervalo. A Prefeitura e o Ministério das Cidades